Música Governo entregou na Altária Tacitolo para a Igreja Sexta Ané, Governo Ramutu com a Igreja inaugura a Fátima Tacitolo No aeroporto de Dariné, Dom Virgílio Cardial do Carmo da Silva Foqueiras bençam voltar no estátua Nossa Senhora Imaculada da Conceição No Mons Cruz Fixo No Né, Presidente de Comissão Alto Nível Institucional Tomás Cabral Fuso da Equipe Segurança, Atua Segura Altar e Fere Tambarai Onas, Sassane Bessi, Usa Rodimisa No Equipe Delegação Vaticano, Mons, Semmai Ralo, Inspeção Bafatine A partir de Aban, Focus, Serviço Yané Tamba Delegação, Atmei Ralo, Inspeção, Septo Aban Até dia 27, Cirata Marrelatório E dia 1 de Setembro, Semmai Ralo, Afatine Até 8 de Setembro Dia 9, Maka, Amupapa, Tója Dili A noi, Maka, Nede Obrigado, Mouspa, Sira Nebe Presta o Serviço Yané Deli o Equipe Consulta Yané O Cigat Nian O CADN Oversul, Deli o EDTL Tic, Telecom Sira Denis Sira Nebe Preparai la Patine A fornecer internet Pai a Missa Nebe Que se avui a dia 10 de Setembro Lori, Comissão Nianaran A ufa, Parabéns, Betabot Sira Tambita, se ia fazer Icus Até dia 10 Depois de Amupapa De visita dia 11 Arcebispo Arquideusese Metropolitana Dili Dom Virgilio Cardialo Carmo da Silva SGB Agradece o Governo Nebe Prepara a Orna Fatim Refere Ode celebra Missa para visita Papa Francisco Nian Agradece o Governo Nebe Olim Tevele Haliburamutu Glokrai Gidanei E Fatim Fura Gidanei Ode Obenção Ode Indagura Altar Santo Presbitério Toma Ode prepara Bahia Celebração Eucaristia Nebe Sua Santidade Se preside Dia Dia 10 De Setembro Mar Segundo Agradece o Governo Nebe Le Chefia Vusi Senhor Primeiro Ministro Nebe Olaramlua Prepara o Fatim Danem Furak Tepeves Teite Maimos Sai Fatim Santo Fatim Nebe E Santo Padre E Anei 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 Graça Ida Baita Saran Baita Pouco No Saran Timor Nebe Então Fatim Reselitan Fatim Pura Baita Dom Virgílio Mons Usu Basrani Ida Ida Anei 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 Anei